Alô, Brasileiros! E aí, Zed! Alô, galera! Sejam bem-vindos ao show da Caceteira do Brasil! Prepara o coração! Vem com a gente, vamos lá! Sou feliz com você Não me deixes o pago Sem quem te traindo Me perdoa o meu amor Quem sabe, gente? Terminou, não dá mais Não sou feliz, mas Queria me crer Me fez um pé Você me machucou Eu estou em Brasileira São 33 anos de emancipação política Minha prefeita, Carme Jean Parabéns, parabéns Estou aqui sozinha Em plena madrugada Sem você Me faz tanto frio Até a lua se escondeu Vejo já a hora de parar Com a brincadeira E te dizer Que não fico mesmo 24 horas Sem você É esse meu alimento Minha fonte de amor Sem você a vida Já não tem Nenhum valor Ó, pois nem a área Em que você partiu Dizendo Vão voltar Vale, não me falo Nem faz uma hora Alô, meu Piauí Solta a voz e bate, hein Vinde Sem você Não vai pra mim Vinde Quatro horas Sem você Vinde Quatro horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem te ver Moleca sem vergonha Abraça a nossa Deputada Ana Paula RG Produções Sem de pão Galera parceira Meu amigo do Grande Adu Estou aqui sozinho Em plena madrugada Sem você E me faz tanto frio Até a lua Se escondeu Vezes na hora De parar com a brincadeira Em te dizer Que não fico mesmo 24 horas E sim Você É esse mesmo alimento Vem Bora Vinde É amigo de Jorassi Um abraço Meu irmão Não é 24 horas Sem você 24 horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem te ver 24 horas Sem você Não dá pra viver 24 horas Sem você 24 horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem te ver Estou aqui sozinho Em plena madrugada Sem você Se me sacode É muito tempo É muito tempo É muito tempo É muito tempo Vai no fundo do coração Uma das mais lindas Paixões da caceteira do Brasil Estou sentindo Aperto Aqui no meu peito Eita coisa linda Pensamentos voam Pra encontrar Os dois braços Agora vai cantar Com a mão em cima Passando energia positiva É lindo É lindo É lindo E de me lembrar Eu quero ouvir É lindo Que coisa linda Brasil Que saudade que eu tava do meu Piauí Alô mãe Beijo pra você minha linda Te amo Moleca Sem te ver Bora meu pai Te amo Todo mundo junto Quando sonho em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar Distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia E acabar sofrendo Toma, bis Quero chorar E vou evitar Me esconder até De meus amigos Pra tirar você De vez Do meu coração Eu sou a Bíblia Vitoria do Brasil Vitoria do Brasil Vitoria do Brasil É inevitável Não é por acaso Quando acordo Quem sabe disso? Nada se compara a ti Nada se compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar Se um dia eu voltar a ti Se um dia eu voltar a rama Não será ninguém igual a ti Se um dia eu voltar a rama Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a rama E aí eu voltar a rama E aí eu voltar a rama Não será ninguém igual a ti Inevitável Inevitável Vem me procurar Só com abraços Vem me procurar Com outras intenções Eu sei que você Só me quer como um amigo Eu sei que vou Me arriscar Por esse amor Eu vou voar bem alto Cria fantasias de amor E aí Vou me declarar Do fim Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Eu chego em atras Te amo demais Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar O teu cheiro me atras Te amo demais Se me ama não sei Vou me precipitar Só sei que fui sincero Você da minha vez Não sei Te amo demais Te amo demais Te amo demais Por mais que eu te diga Bora, Bel Te esquecer não posso mais Você marcou em mim Foi em ti Não volta a trás Dentro de um coração tão lindo Não pode existir tanta mágoa Subi demais Quando o amor é verdadeiro Perdoa, esqueça tudo Meu amor vem pra trás Não te amo mais Estou aqui pra te pedir Perdoa, amor é parte demais Não sei o que fazer Se teu amor Só você me traz a paz É você amor Que quero O teu cheiro me atrai Em teus beijos me liberto Os teus olhos são lindos demais Te amar é como a força de um vento Que vende o furacão Que vende o furacão É como ver um filho Pela primeira vez Só em pensar Te jogo Amor me desespero Eu vou voltar a viver Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Um só segundo Me casa no trabalho No meu mundo Sem ver Sem ver Sem ver Ei, deixar como está Não é mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida E nos sentimos lá Talvez descobrirás Nossa história não do som Me mudou Sem futuro Nem outra Não mais E agora não dá mais Pra viver Amar como antes Estão escolhendo de querer Mas ao ver O amor não se esconde Procuro e não encontro você Você já é tarde Se eu ligar Você não vai me agredir Mais uma noite Fico acordado Sinto falta de você Do meu lado Mas eu deixo de te amar Amor a moda antiga Sempre haverá Deparação com flores Pra te agradar Pesados com poemas E um coração Pitados sobre a capa E um lindo cartão E muito amor haverá Cada dia Vem tão muito amor haverá Se o dia frio Esquentando De amor haverá Eu só amo você E muito amor E viazei Eu visei Ponto nessa estrada Não vi o asfalto Acabou Você deixou meu coração Seguir assim na contramão Agora sem você Não consigo mais Achar a direção Para recomeçar Ele me diga A ver aquele amor Se essa saudade Foi tudo o que restou Venha Me abraço Me dá o teu calor Meu bem Eu não consigo mais viver Sem teu amor Sem teu amor Oh brasileira Gente que gostou de essa Hoje nós preparamos o repertório especialmente pra matar a saudade Tá bom? Só pra brasileira Melhor assim Cada um vai pro seu lado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Não vou afim De amar sem ser amado O encanto foi quebrado Você não soube Bonito! Apaixonadamente me entreguei em suas mãos